E no dia 7 de setembro, mais uma vez o povo foi às ruas para prestigiar o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Lagarto, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro, na margem dos Iaxxpiranga, deu o grito de independência. E hoje estamos comemorando 187 anos de independência do Brasil. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho lívido, a imagem do cruzeiro resplandece. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Acompanhe o desfile cívico aqui na cidade de Lagarto. Ao lado do prefeito Balmin Monteiro, prefeito, um dia importante para todo o nosso país. E hoje aqui, Lagarto dando exemplo, o número recorde de instituições aí desfilando e número recorde também em público. É verdade, nós ficamos felizes, primeiro, porque estamos comemorando a independência do nosso país. E, consequentemente, também comemoramos a independência do nosso município, que se iniciou em janeiro. Ficamos felizes de estarmos vendo a rua repreta de pessoas alegres, felizes. E mais alegres ainda de ver o empenho, o desenvolvimento da secretária de Educação, junto com sua equipe, com os diretores de todas as escolas, que estão participando do desfile. Só ficamos felizes de estarmos realizando aqui em nosso município o primeiro desfile cívico. Belas imagens, hein? Do Alex Souza e do Pedro Paulo.